Salve galera, sejam bem-vindos ao canal WorldGamer, eu sou Externo e hoje a gente vai dar um andamento aqui no nosso gameplay de Destiny 2. Pessoal, dessa vez eu acho que o gameplay vai ser um pouco mais curto, porque a gente tá aqui na Catedral da Centelha e é um lugar muito, muito grande, então o vídeo pode acabar ficando grande. Então eu quero dividir ele já no iniciozinho aqui que a gente vai completar a quest do Iron Maus, tá? Então a gente vai sair daqui, vamos lá para completar a quest e depois a gente vem para fazer só a centelha, caso você já queira vir com a build dele, tá? Pessoal, eu tô usando aqui a arma borboleta que a gente pegou a última vez, tá bom? A borboleta corroída, que é uma arma de dano de veneno, cara, só que ela dá 61 de dano de veneno, eu achei isso muito, muito, muito forte. Então aí a gente vai combar com essa build aqui, ela vai dar dano de veneno e dano de elétrico ao mesmo tempo, tá? Então eu acredito que com isso vai ser um pouco mais interessante, tá bom? Então vamos testar, vamos dar uma olhada. A gente vai começar vindo aqui, aqui ó. Lembrando que você vai precisar baixar o nível da água, tá? Para poder acessar certos locais, tá bom? Se você olhar aqui no começo, tem até um mapinha ali ó, tá vendo? Ali em cima, então quer dizer que a gente vai descer um nível de água, tá? Dá para descer mais dois. Então você vai descendo e vai tendo acesso, tá? A gente já pisou na água ali galera, morreu, tá? Então nem tenta, tá bom? E vamos dar andamento aqui. E aí aqui a gente tem um áudio. Galera, vai lendo esses áudios aí, ouvindo, né? Para vocês poderem entender o que tá acontecendo, tá? Cara, eu gosto dessa build aqui também, tá? Ela também é bem interessante, ela também dá dano elétrico, mas só quando a arma bate no chão, tá? Vamos ver aqui como é que o, como é que o veneno se comporta. É, o dano elétrico no cara... Cara, o veneno dura bastante tempo, cara. É, tá bem interessante. E aí aqui ó, abre essa escutilha, tá? E depois vai fazer um sentido para a gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos bem devagar, porque tem bastante inimigo aqui nessa área. Ah, ele liga ali o projetor. Para que os camaradinhos tenham... Tenham ali acesso ao vídeo, tá? Ué, cara, eu não sei se dá para subir ali, hein? Nunca tentei. Calma aí. Será que eu consigo? Não dá não. Então vambora. Vou tentar chamar um de cada vez. Aqui, ele liga. Vamos tentar pegar o corpo dele, ó. Então vamos retornar. A gente vai chegar e já pegar o corpo aqui já de uma vez. Beleza. Esse aqui, esse aqui a gente pode matar ele. Na verdade, não vai fazer muita diferença para a gente. Esse aqui, vamos pegar o braço. Ah, ele não tem nada no braço. Um na perna. A água envenena muito rápido, cara. Belezinha. Show. Então, com isso, a gente completa essa armadura aqui. E ela é bem legal, cara. Bem legal mesmo, tá? Quem gosta aí de build elemental, dá uma olhada que ela vai ser interessante. A água é o seguinte, a gente vai vir aqui. Aqui embaixo vai ter uma coisa, mas não sei se vai dar para acessar agora. Acho que dá. Vou chamar aquele cara de comer. Matar ele logo, né? Beleza. Aí aqui, ó. Aqui tem uma água, tá? Então, toma cuidado. Caiu, ele morreu. Ó. Pega, volta. Espera passar o efeito aí do nano veneno, né? E aí você vai de novo. Ó, beleza. Só. Pegou aqui. Pô, não adiantou muito, né? Me perdi ali, mas tudo bem. Ah, eu não sou muito bom com essas armas, que são muito rápidas, tá? Já devem ter percebido, né? A gente pegou a armadura do cara toda, cara. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Faltou o braço. Então, o que a gente vai pegar agora? Vamos aproveitar e já vamos detonar, né? É, vamos pegar esse braço aqui mesmo. Nossa, quase caiu, cara. Caramba! Olha isso, cara. Caramba, velho. Cara, me detonou. Vamos voltar aqui. Olha, galera, como vocês perceberam aí, eu não me dou muito bem com essa arma, né? Vamos pegar a lança mesmo. E vamos embora. A gente volta lá rapidão. Aqui eu não olhei, né? Ó. Vou pegar o braço desse aqui, ó. Parece que não me engana, cara. É, eu não tava querendo bater. Bom, pessoal, fiz um corte rapidinho aqui, vamos dar um andamento agora. Aí é o seguinte. A gente vai fazer o mesmo caminho, tá? Mesmo trajeto. Vamos matar ali os mesmos inimigos. Só que eu preciso do braço de um deles, cara. Ah, tá esse aqui mesmo. Bom, por isso, pelo menos, a gente vai conseguir a arma, né? Quase caí ali, cara. Aí, galera, essa arma aqui, ela é basicamente a mesma arma que a gente pega lá no no começo, no telhado, lá quando a gente mata o Truman, tá? Então, ela é basicamente a mesma arma, só tem um nome diferente. Ali, cara. Vou pegar ali o braço do cara, ué. Tá me trolando ali, hein? Beleza. Show, agora a gente conseguiu tudo, agora a gente pode ir mais agressivo, tá? Aqui, tá, velho. Aqui você vai pegar um item. Só que tem que ativar isso aqui primeiro. Bom, vou ativar isso aqui em algum lugar. Ah, é uma coisa também, se você jogar um inimigo na água, você também ganha um troféu, tá? Tá bem. Chega mais. Beleza. A gente pode ativar isso aqui. Vai baixar mais a água. Agora aquilo ali tá ativado. Só a gente pode ativar aquele lado. Na verdade, a gente vai pegar um item aqui em cima, tá? Nem lembro o que é a caixa sucata. São chips, né? Beleza. Vai ver se é por aqui. Ah, e aqui é o seguinte, galera. Aqui vai ter bastante inimigo, tá? Então, tenta... matar eles logo. Se você puder, mata com o drone. Para você poder ganhar... Ganhar tempo. E só uma coisa, esses inimigos aqui, eles são bem resistentes ao dano elétrico, tá? Então, o dano elétrico aqui, talvez... talvez não seja a melhor opção. A gente pode até trocar a build, inclusive, cara. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso, os implantes, ok. Vamos com essa aqui. Ele vai continuar dando dano de fogo, mas o dano elétrico... não vai ter. Aí tem esse feinho aí, ó. Espero ele vir para cima, tá? Porque se você pisar ali, você pode... tomar um choque. Perder muita vida. Beleza. Aí, aqui, galera, é o seguinte, ó. Vamos subir aqui. Vamos pegar um item aqui em cima, achar uma caixa, se eu não me engano. Ah, não, é um item mesmo. E aqui embaixo, galera, aqui embaixo a gente conversa com um camarada e abre aquele portão lá de fora, tá? Vou fazer um corte rapidinho aqui e já volto. Beleza, galera. Precisei atender o telefone aqui. Vamos lá, vamos continuar. Aí é o seguinte, ó. A gente vai encontrar esse camarada aqui. Aqui é o irmão... Wisman, tá? E aí ele vai fazer para a gente algumas perguntas, tá bom? Então, eu já vou dar para vocês as respostas aqui, mas se vocês gastarem atenção e decorrer do jogo aí, vocês vão saber exatamente como responder, tá? Tá, então a gente não pode falhar três vezes, senão a gente vai sofrer a ira dele aqui, tá bom? Então, vamos lá, né? Responde as perguntas dele. E aí ele vai descrever a aparência da centelha, tá? Então, a gente vai descrever como um relâmpago angelical. Vamos para a próxima pergunta. Ele pergunta quem foi que sofreu pela morte de um intruso profano, né? A gente vai dizer que é o Little Johnny. E aí, vamos na última pergunta. Aí ele dá uma mensagem, né? Tipo um código, né? Para você completar. Então, ele diz que a centelha brilhará e você vai dizer e o mundo mudará. Beleza? Então, vamos aceitar aqui, ó. E aí ele aceita a gente como um fiel da centelha. E aí ele aceita a gente e aí ele aceita a gente e aí ele aceita a gente como um fiel da centelha. E aí a gente atualizou aqui o a gente concluiu aqui então o desafio da centelha, tá? E aí, galera, para abrir ali Eu acho que não me enganei. Eu achei para abrir não é aqui, tá? Mas a gente precisava vir aqui de qualquer forma. Então, vamos dar um andamento. Como eu falei, galera, esse vídeo aqui vai ser curto, tá? Até porque o objetivo mesmo é pegar a build do Aeromouse. Caso vocês já queiram jogar com ela já aqui, tá? A principal vantagem dá para passar por ali, tá, galera? Talvez seja até ali que abra, cara. Mas eu não vou passar ali agora não para evitar de morrer, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui Vamos pegar esse item A gente vai abrir essa porta aqui que é um atalho lá para o centro médico tá beleza? Lá no início Só que a gente foi pelo outro lado ali E agora a gente vai subir aqui, ó A gente vai encontrar o Aeromouse aqui Beleza, galera Então a gente faz o seguinte A gente diz para ele que é ver ele em ação mais uma vez, tá? E fala da parceria E aí manda ele entrar em ação, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai descer aqui, ó Aí aqui a gente vai entrar nesse local A gente vai matar alguns inimigos aqui Até a gente ouvir o Aeromouse mandar uma mensagem para a gente pelo rádio, tá? Ele vai dizer que concluiu a parte dele não necessariamente Tá bom? E nesse meio tempo aí a gente está vendo aí o irmão Eli O corpo dele sendo levado, né? A gente matou ele pela segunda vez, né? Para quem falou que a morte para ele não era nada eu acho que não deu muito certo, não, né? E aí a gente vai dar andamento aqui, ó Tem mais um áudio Mais um inimigo Beleza, galera É o seguinte, ó Dá para a gente Deixa eu ver se dá para ir por baixo Aqui eu não me lembro Dá para ir por baixo Tá? Aqui Não dá para abrir agora Você pode vir aqui, ó E a gente vai pegar um implante aqui na frente Vamos só pular aqui Vai ter um inimigo ali, ó Beleza Ué, eu achei que isso aqui era um implante Bom, enfim O que a gente vai fazer? A gente vai voltar Só pular aqui E aí A gente pode Passar por aqui Mas aqui Vamos dar uma olhada Ah, é isso mesmo Aqui é onde era passagem, tá, galera? Lá para o começo Beleza Beleza Ah, é aqui, ó Ela é na entrada mesmo Tá, agora dá para você Entrar por aqui Vamos voltar A gente vai voltar De onde a gente veio Vamos passar aqui por cima, tá? Aí, ó Agora já mandou uma mensagem Para a gente Ah, dava na mesma Vamos ver Ah, é o seguinte O que a gente vai fazer? Ele já mandou a mensagem Para a gente Agora a gente vai voltar Para falar com ele de novo, tá? Na real Deixa eu ver aqui É, vamos voltar Que é mais fioso, galera Mas é mais certo, tá? Só voltar rapidão E aí, você vestindo a armadura dele também Junto com as garras Você também ganha mais um troféu, tá? Vamos passar por aqui E some Aí a gente fala com ele aqui em cima Ó, você vai falar com ele Que ele está meio abatido, tá? Beleza, galera Beleza, galera Então o que acontece? Você vai dizer para ele Que ele mandou bem, né? Fez uma acrobacia Como é que ele matou o cara Conversa com ele Só que, veja bem Não manda ele fazer Mais nenhum combate, tá? Você vai dizer para ele Que ele não está se sentindo bem Que é para ele ir embora Aí ele diz para a gente Contra ele lá Na loja de quadrinhos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai para lá Vou guardar aqui a nossa sucata E aí a gente vai lá Para a loja de quadrinhos Você não precisa ir agora, tá bom? Você pode concluir toda A centelha aqui primeiro Para depois fazer isso, tá? Mas se você estiver muito ansioso Para usar a armadura dele Eu vou te mostrar o caminho E depois a gente volta aqui No próximo vídeo E faz a centelha inteira, tá? Tentar fazer tudo num vídeo só, né? Porque ela é bem grande Beleza, galera Então a gente vai dar um andamento aqui E pegar o atalho ali, ó Vou tocar esse drone A gente pode ir... Deixa eu ver... A gente pode ir por cima também, cara Mas por baixo também dá, tá? Entra aqui, ó Aí vem aqui Já pega o elevador e já vai direto Vai dar aqui no centro médico, tá? O que a gente vai fazer? Sobe Sobe mais um pouquinho Ah, sim, galera Aqui, ó Aqui dá lá no começo, tá? Na verdade a gente veio por aqui Dessa vez, né? Sobe mais um pouquinho Pega esse elevador aqui Aí vai dar do lado aqui da... Da... Da loja de quadrinhos, tá bom? E aí é só falar com ele E aí, galera É só perguntar aí Da recompensa, tá bom? Cadê a minha recompensa? E aí ele vai dar pra gente A arma dele E a armadura, beleza? E aí com isso A gente conclui A... A quest aí do Iron Mouse É bem tranquilinha E você já pode usar A... A armadura dele Acho que você não precisa nem fazer, cara Vamos dar uma olhada aqui, ó Vou pegar a arma dele Aqui, ó A arma dele é essa Tá? E a build Acho que você não precisa nem construir Ela já vem no level 9 No level 8, inclusive, ó Então Vou colocar aqui O conjunto completo E o que ela faz? Olha lá Com três peças Ela aumenta o impacto Ao usar qualquer luva de combate, tá? No caso Ele tem a luva de combate Bom, e matar inimigos Aumenta a velocidade de ataque Por um tempo moderado E eliminações subsequentes Acumulam Esse efeito repetidamente Beleza? Então Basicamente É isso aí Então só de você vestir A armadura dele com a arma Você já vai conseguir aí Alguns troféus, tá? Cara, então Basicamente é isso Beleza? A gente vai Concluir esse vídeo por aqui No próximo Então a gente vai lá pra centelha Concluir a centelha inteira Beleza? Gente, abraço a todos vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau